Muito bem-vindos, tutores, pets, ao nosso primeiro Pet Day da Universidade do Estado do Amazonas. O evento de hoje é alusivo ao Dia Internacional do Direito dos Animais, celebrado no dia 10 de dezembro, sendo este dia comemorado desde 1958. Nesse dia, organizações do mundo inteiro levam seus pets aos ambientes de trabalho, escolas, universidades e múltiplos espaços da sociedade em geral para reafirmar e reforçar a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. E a UEA, mais uma vez, dá as mãos a essa pauta global. Passamos agora a palavra para o magnífico reitor da Universidade do Estado do Amazonas, professor doutor André Luiz Nunes Ogaíbe, para dar início aos trabalhos de hoje. E aí, gente, tudo bem? Bom dia. Hoje é um dia diferente, é um dia mais animado, a reitoria ficou mais alegre. Eu acho que é por aí, eu acho que a gente tem que pensar nessas questões de uma maneira muito mais sólida. Tem muita gente que pega o animal para cuidar e maltrata, não dá aquela devida atenção, o devido cuidado. E o animal também faz parte da família, eu digo muito isso. A minha casa parece um zoológico, quem já foi lá já sabe. E é todo mundo bem cuidado, todo mundo vai para as suas consultas no veterinário regularmente, toma as vacinas, tem ração de qualidade sempre. E é isso, a gente tem que cuidar da natureza como um todo, a gente tem que cuidar do planeta como um todo e a gente tem que respeitar. Eu acho que tudo passa por uma questão de respeito. Respeito pelas pessoas, respeito pelo meio ambiente e respeito pelos animais. Então, o dia de hoje, ele vem coroar essa nossa luta como um símbolo, um símbolo, um destaque pelo direito que os animais têm também. Inclusive, nós temos uma série de situações que a gente tem avançado nesses processos de discussão aqui na universidade, principalmente lá no curso do direito, mas em todas as escolas nós temos pessoas que participam e que dialogam acerca dessas situações. E eu tenho certeza que a UEA vai contribuir muito, inclusive significativamente, no cenário nacional acerca dessas discussões. Então, eu quero aqui parabenizar três pessoas muito queridas nesse processo. Primeiro, a idealizadora do Pet Day, a professora Patrícia Atademo. Uma salva de palmas para ela. Ela veio comigo num final de semana conversar por um aplicativo de mídia social e fazer gestão também a isso, a pegar as boas ideias e viabilizar a implementação. Eu, na hora, comprei a ideia da Patrícia e disse, Patrícia, a gente tem que fazer. É algo que a gente realmente tem que levar para as pessoas discutirem até entenderem. Às vezes, as pessoas, elas renegam essas questões por ignorância, por não saberem do assunto. Eu acho que tudo nessa vida pode ser discutido a partir, realmente, de estudos científicos, de conhecimento que possam ser levados às pessoas para que elas possam entender do assunto com mais propriedade. Também quero agradecer ao professor Darlison, que comprou a ideia junto comigo. Na hora que eu conversei com a Patrícia, na hora, eu falei, Darlison, a gente tem que fazer isso. É algo realmente muito importante para a comunidade acadêmica. Então, uma salva de palmas aí para o nosso pró-reitor. E também uma salva de palmas para o professor Darlison, que é o nosso palestrante do dia. Uma pessoa que é engajada na causa dos direitos dos animais, principalmente na nossa Ordem dos Advogados. E tem aí um histórico sobre isso. E eu tenho certeza que ele vai poder falar muita coisa para vocês. Então, no mais é isso, meus amigos, desejar a todos um excelente início de semana. Que nós, a gente já está falando nesses nossos discursos, nos nossos encontros sobre o final do ano. Então, é um momento de ressignificação. É um momento em que a gente para e pensa no que a gente vai fazer nos próximos anos. É aquele momento em que a gente pensa no que deu errado e que a gente pode fazer melhor no ano que vem. Então, ressignifiquemos todas essas coisas e levemos em consideração também o trato com o meio ambiente, com as pessoas e também com os animais. Obrigado, gente. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos, dos nossos queridos pets, dos tutores que puderam trazê-los aqui hoje. Temos ainda uma manhã recheada de coisas aqui. Temos muita animação ainda pela frente. Vamos começar falando de um assunto sério e um assunto de interesse de todos, principalmente dos tutores, dos nossos amigos aqui, os protagonistas do dia de hoje. Então, para iniciar essa programação, nós vamos chamar aqui o professor mestre Denison Aguiar, professor do curso de Direito da Escola de Direito da Universidade do Estado do Amazonas, para proferir a palestra Direito dos Animais. Oi, gente. Bom dia. Sou Denison Aguiar, professor da Escola de Direito. Coordeno juntamente com a professora Patrícia da DEMA, Clínica de Direito dos Animais. E também participo, eu acho que desde 2015 a 2016, da Comissão de Direito dos Animais da OAB. Eu já ia falar OEA. Enfim, hoje eu gostaria de falar rapidamente sobre o direito dos animais, não só como uma disciplina, que é uma disciplina que eu e a professora Patrícia ministramos, mas do direito dos animais como uma luta política em prol aos animais. Sempre, em toda a nossa história da humanidade, o ser humano sempre teve uma relação com o animal. Sempre, sempre em processo de domesticalização, especialmente dos caninos e também dos felinos. Um dos exemplos maiores que nós temos é do amor e da doação relacionado aos animais, é que os animais no Egito também eram mumificados quando morriam, mas também eram enterrados juntamente com as múmias, que não eram só faraóis. Mas eu gostaria de trazer o direito dos animais para hoje. No direito, sempre se colocavam os animais como coisas, que poderiam ser compradas, vendidas, trocadas. E, da década de 90 para cá, começou-se a questionar essa questão da propriedade dos animais. Ou seja, de não se pensar mais um animal como uma propriedade, como uma coisa. E um dos instrumentos que mais nós utilizamos é a teoria da sem-ciência, que eu não vejo mais como uma teoria, mas como uma determinação científica, como algo que já foi provado, que é colocar os animais tal qual na condição de ser cientes. Ou seja, na condição jurídica de sujeitos de direito. Mas por que pensar assim? Porque os animais também sentem dor, alegria, depressão. Hoje, em Manaus, nós temos psicólogos de animais. Ou seja, nós não podemos mais ver os animais como objetos, como coisa. Por quê? Porque se eles são sujeitos de direito, eles também têm seus direitos. E aí, nós não podemos pensar nos animais, que os animais têm seus deveres. Mas sim, que nós, enquanto tutores, e não como donos dos animais, mas tutores, nós temos que pensar nos direitos dos animais. E nós temos os deveres relacionados aos animais. E cuidados básicos, que a palestrante próxima vai falar, por exemplo, a questão de uma tutoria responsável, de uma posse responsável. Então, nessa perspectiva, em Manaus, nós já tivemos vários casos de violação dos direitos dos animais. E nós, enquanto cidadãos, nós temos que nos preocupar no animal que está na nossa casa, no animal do nosso vizinho, mas também nos animais que estão abandonados na rua. Para vocês terem noção, uma boa parcela dos animais que estão abandonados na rua, são animais que foram comprados e vendidos com pedicree. E muitas das vezes, eles até chips têm. E quando a gente passa a máquina de chip, e vai conversar com o tutor, que está cadastrado no chip, ele fala, não, eu simplesmente mudei de cidade, não tinha para quem deixar e abandonei na rua. Para ver o processo de banalização da vida. E saibam, quando mais a gente banaliza a vida de um animal, mais nós banalizamos a nossa vida entre nós. Então, nessa perspectiva, adotar um animal é muito importante. Porque vai participar de todo um ciclo social que nós temos de direito dos animais. E pensar nos direitos dos animais hoje é pensar em uma política pública. Uma política pública relacionada à saúde, relacionada ao lazer, mas também relacionada ao nosso processo de civilidade. tem alguns cientistas, Fernanda Medeiros, por exemplo, que ela fala o seguinte, se você quer saber se nós temos uma população, uma cidade que efetivamente pense nos direitos humanos, pense nos direitos dos animais, vejam as ruas, vejam como é que são tratados os animais de rua. O meu bairro, por exemplo, tem algumas ruas que tem várias casas de... várias casinhas para animais de rua e pessoas dão ração e água. Nós tivemos uma reclamação num bairro porque pessoas achavam um absurdo nós termos em nossas ruas, em nossas calçadas, casinhas para animais, locais para colocar ração e locais para colocar água. E aí nós começamos a fazer uma campanha, tanto a comissão quanto a clínica, uma campanha no sentido de animais comunitários. O que são os animais comunitários? São aqueles animais que moram no bairro, que moram nas nossas universidades, em nossos campos. Por exemplo, a escola de direito, tem um grupo de alunos que eles trabalham para os cat júris, que são os gatos da escola de direito, que todos eles têm nomes jurídicos, de Kelsen Cat, etc. E esses animais cuidam, dentro da escola de direito, dos gatos. ou seja, na escola de direito, nós temos exemplo sobre os gatos comunitários, animais comunitários, que aí os alunos fazem campanha e eles estão fazendo um trabalho muito bonito. E, nessa perspectiva, nós temos que ter uma mudança de olhar, uma mudança de postura. por quê? Porque nossa realidade, ela é muito endógena e específica. Em qualquer comunidade tradicional, povos indígenas em que a gente vai, vai ter algum animal que é cuidado pela comunidade. E a mensagem final que eu gostaria de deixar hoje é pensar os animais tal qual nós devemos pensar o nosso próximo. E pensar no nosso próximo é pensar em nós mesmos. Então, é tratar os animais das necessidades que eles têm, mas também pensar na qualidade de vida desses animais. Se você não tem condições de criar um animal, doe, dê para outras pessoas, é a mesma coisa se você tem em casa 20, 30 animais e você não tem condições de ter 20, 30 animais em casa com qualidade, faça o mesmo. Doe. E por quê? Porque pensar na qualidade de vida do animal, pensar no bem-estar do animal é um direito deles. Gostaria de agradecer o convite à professora Patrícia, à Dades, a todos vocês e vamos ter um primeiro Pad Day de muita fraternidade. Porque, no meio do nosso trabalho, nós também temos os nossos amigos que estão diuturnamente em nossas vidas. Muito obrigado. Um abraço. Obrigada, professor. Em evento na Escola de Direito semana passada, eu conheci um dos gatinhos lá e estava confortavelmente deitado na cadeira, na porta da unidade. Antes de prosseguirmos com a nossa programação, gostaríamos de fazer uns agradecimentos aqui à nossa Royal Pet Center, uma salva de palmas, por favor. A Market Distribuidora, uma salva de palmas. A Central Pack, que nos enviou os vermífugos. e a Vetting Home Manaus. Uma salva de palmas. Continuando com a nossa programação, chamamos a doutora Alana Vital, veterinária do Vetting Home Manaus. Olá, pessoal. Bom dia. Primeiramente, eu vou me apresentar. Meu nome é Alana. Eu tenho aí quase 12 anos de formada. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre posse responsável. Eu já tive a oportunidade de lecionar em algumas faculdades de medicina veterinária aqui no Amazonas. E uma das disciplinas que eu tive o prazer de ministrar foi justamente sobre bem-estar animal. E dentro do bem-estar animal, nós temos um conceito das cinco liberdades, que está diretamente relacionada com a palestra que a gente acabou de ouvir relacionada com os direitos dos animais. essas liberdades, elas vêm para poder garantir um mínimo de bem-estar desses animais, tanto os de companhia, como também os animais selvagens, os animais que não são de companhia, os silvestres, etc. Essas liberdades, elas incluem liberdade para expressar seu comportamento normal, sem que esses animais sejam tolidos do comportamento natural da espécie, seja lá qual espécie for, liberdade de desconforto, liberdade de fome e sede, liberdade de dor, doenças e outros problemas de saúde. Isso aí está diretamente relacionado com o conceito de posse responsável, porque quando um tutor ganha, compra ou adota um animalzinho de estimação, ele tem que ter a ciência de que aquele animal é um ser senciente, que tem sentimentos, já existem comprovações científicas relacionadas a isso. Prova disso na prática é que a gente vê, por exemplo, que quando uma casa tem dois pets e um pet, porventura, vem a óbito, o outro animal muitas vezes passa dias sem se alimentar. Então, não é algo que a gente consegue observar na prática quando a gente vê que esses animais sentem falta do companheirinho que tinha ali na casa. Às vezes, quando o tutor vem a óbito, também a gente observa esse mesmo comportamento. Então, isso vem para corroborar com o fato de que esses animais são sencientes. Quando o tutor, seja ele um adotante ou uma pessoa que comprou um pet, ele se disponibiliza a ser tutor desse animal, não é só pegar, levar para casa e postar fotos na rede social, e dizer que tem um pet. É como o professor acabou de falar. A gente precisa dar o mínimo de qualidade de vida para esse animal, dar o mínimo de bem-estar para esse animal. E isso inclui cuidados veterinários, tanto preventivos, porque aquele ditado é melhor prevenir do que remediar. É mais do que verdadeiro, principalmente quando a gente fala de saúde. A gente sabe que para poder fazer um protocolo de vacinação, manter as visitas rotineiras ao veterinário, é muito mais em conta do que você ter um animal acometido com algum tipo de patologia e depois precisar fazer o tratamento. Então, o tratamento sempre vai sair muito mais oneroso, muito mais caro do que a prevenção. E aí, é muito comum, hoje a gente tem uma empresa de atendimento veterinário em domicílio e diariamente sou eu mesma pessoalmente que cuido das redes sociais, que respondo aos clientes no WhatsApp, que faço aquele primeiro contato, aquela primeira triagem para poder direcionar para o atendimento ou encaminhar o atendimento para uma clínica que possui uma estrutura diferenciada em relação ao atendimento em domicílio. E infelizmente, eu posso garantir para vocês que diariamente eu recebo mensagens mais ou menos do estilo do que o professor mencionou. Ah, eu vou me mudar e aí eu não tenho com quem deixar o meu animal. O que eu posso fazer com o meu animal? Vocês recebem animal para colocar para adoção? Onde que eu posso deixar o meu animal? Porque eu vou me mudar para um apartamento e eu não tenho condições de levar o meu animal para o local onde eu vou ficar. Isso aí a gente vê que falta a conscientização da população de maneira geral realmente do conceito de posse responsável. Que a posse responsável está diretamente relacionada com o fato do tutor ter a consciência de que a partir do momento em que ele pega aquele animal ele vai se responsabilizar por tudo relacionado à vida daquele animal ao longo dos anos até que esse animal venha a óbito de preferência por causas naturais ou por doença mas que esse animal seja acompanhado até o fim da vida. então hoje eu venho trazer para vocês a consciência de posse responsável como não só um ato de amor ao animal que a gente escolheu para poder ter do nosso lado mas também como um ato humanitário de cidadania porque eles também são seres sencientes e que merecem o nosso respeito. Então eu espero ter contribuído de alguma forma eu venho também lembrar um ponto importante aproveitando que eu estou falando de posse responsável é algo que a gente vê também na rotina pessoas que falam que os animais estão com a vacinação em dia mas que os animais só tomaram aquela vacina pública que é disponibilizada pela CENSA pela prefeitura que é a vacina antirrábica e essa não é a única vacina que os animais precisam tomar é necessário fazer outras vacinas tanto para cães quanto para gatos a gente tem outras vacinas que protegem contra outras patologias virais que não são a raiva e que são tão importantes quanto porém que não são zoonoses são doenças espécies específicas daqueles animais dos cães ou dos gatos então fica também essa dica se o seu pet estiver só com a vacinação antirrábica atualizada procure um veterinário da sua confiança procure uma clínica veterinária e busque saber sobre mais vacinas que esse pet pode tomar para poder ficar imunizado contra mais doenças e qualquer dúvida que vocês tiverem a gente está aqui no nosso stand também ao longo do evento e a gente está disponível para poder tirar as dúvidas lembrando aqui a gente também está distribuindo os vermífugos as meninas da Royal vão estar distribuindo também alguns brindes e petiscos e também vai estar realizando a aplicação do ectoparasiticida que elas trouxeram então quem quiser fazer a aplicação é só procurar as meninas da Royal e as meninas da Market vão distribuir rações de boa qualidade petisquinho vão explicar para vocês também sobre alimentação e aí a gente espera contribuir com vocês de alguma forma nesse primeiro Pet Day e agradeço o convite também muito obrigada doutora Alana agora nós vamos iniciar o momento mais esperado desse dia o desfile dos nossos amiguinhos vamos pedir agora que os tutores levem os protagonistas do dia de hoje por favor aqui para a nossa rampa podem se organizar aqui em ordem alfabética que aí eu vou chamando um por um Batolomeu Félix Lili Sandoval e Valentina por favor podem se posicionar na rampa muito bem vamos começar agora o desfile do primeiro Pet Day da UEA uma salva de palmas para os nossos amiguinhos vamos começar com o Bartolomeu Bartolomeu Atademo Ferreira sete anos Bartolomeu tem como seu hobby dormir nome da mamãe do Bartolomeu Patrícia Fortes Atademo Ferreira nome do papai Adriano Fernandes Ferreira Bartolomeu gosta de brincar nas horas vagas seu petisco favorito é Bifinho Bartolomeu é muito inteligente dorminhoco e companheiro fica perto dos pais o tempo todo uma salva de palmas para o Bartolomeu palmas para o Bartolomeu mais palmas mais palmas nosso modelo merece agora vamos chamar o nosso modelo Félix na passarela Félix três anos Félix tem como oi Félix três anos tem como seu hobby dormir nome da mamãe do Félix Gaia nome do pai Alok Félix tem papai famoso Félix nas horas vagas gosta de roncar o petisco favorito do nosso modelo Félix é ovo cozido Félix gosta de ficar de boa contemplando o horizonte e claro para edificar a casa adora uma fococa muito bem Félix sua hora de brilhar Félix na passarela uma salva de palmas para o nosso amigo Félix Félix descobrimos agora um novo hobby do Félix latir para a câmera porque agora ele é famoso está ao vivo em transmissão em todas as redes sociais da UEA obrigada Félix agora na passarela Lili nossa modelo Lili tem 3 anos de idade o hobby da Lili é passear nome do papai da Lili Lene petisco favorito da Lili é NET Lili gosta de tomar banho com a vasilha de água palmas para nossa amiga Lili Lili esbanjando toda a simpatia com seu vestidinho estampado muito comunicativa muito obrigada Lili uma salva de palmas para a Lili gente nosso próximo modelo é o Sandoval 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 também conhecido como Sam ou Sandu tem 4 anos Sandoval gosta de passear de carro não podemos culpá-lo nome da mamãe Carole nome do papai Guilherme Sandoval gosta de brincar com seus brinquedos favoritos e de pegar meia no tênis o petisco favorito do nosso modelo Sandoval é mamão saudável Sandoval Sandoval é muito carinhoso gosta de dormir de costela com a vovó é muito inteligente e gosta de roubar as meias do sapato uma salva de palmas para o Sandoval nosso modelo simpático Sandoval brilhando na passarela do primeiro pet de da UEA nossa próxima modelo é a Valentina também conhecida como badota Valentina tem oito anos O hobby de Valentina é comer petisco e passear Nome da mamãe da Valentina Alana Vital Nome do papai Luan Vital Valentina Valentina gosta de dormir nas horas vagas O petisco favorito da Valentina é Banana Valentina gosta muito de dormir comer e passear com a família Uma salva de palmas para a Valentina 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 com seu belo look rosa desfila na passarela do primeiro pet deira UEA Todos os modelos são lindos maravilhosos desfilaram muito bem Vamos anunciar agora o resultado oficial Acabou o suspense Temos Temos agora em terceiro lugar O terceiro lugar ficou para o nosso amiguinho Sandoval Palmas para o Sandoval Mais palmas para o Sandoval Tutores de Sandoval por favor para receber o prêmio de Sandoval A simpatia em cachorro Muito bem Sandoval Parabéns receba seu prêmio Momento de emoção Momento de emoção Sandoval está emocionado Obrigada Sandoval Agora a decisão Primeiro e segundo lugar Temos agora em segundo lugar Lili Uma salva de palmas para Lili Venha receber seu prêmio Lili Parabéns Lili Nossa simpática modelo agora recebendo seu prêmio Lili aceita apenas o colinho de seu supor Muito bem uma salva de palmas para Lili Obrigada Lili por toda sua desenvoltura e arraso no look Agora o primeiro lugar é da nossa amiguinha Valentina Parabéns Valentina Você é o primeiro lugar no primeiro best day da UEA Palmas para Valentina venha venha receber seu prêmio Valentina muito bem Valentina 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 agora posa para foto oficial de campeã do desfile do best day mais mais palmas para Valentina e uma salva de palmas para todos os nossos modelos e uma salva de palmas para todos os tutores agora os nossos outros modelos também podem vir à frente para receber também seus prêmios tchau Legenda Adriana Zanotto